Superior Tribunal de Justiça decide que médico acusado de fraude deve continuar afastado do exercício da medicina. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, o Brasil conta com mais de 471 mil médicos em atividade no país. E eles são regidos pelos Conselhos Regionais e Conselho Federal de Medicina. Os órgãos estipulam as regras éticas e normas que devem ser cumpridas. Se por acaso algum médico descumprir essas regras, ele pode ser impedido de exercer a medicina, ter o registro suspenso e até cassado. A suspensão é uma pena. Então, se o colega médico foi suspenso, ele já foi apenado pelo Tribunal de Ética Médica. Agora, a interdição cautelar é aquilo, olha, esse colega médico não pode exercer a profissão até ser julgado. É o que a gente fala, o suspeito foi afastado das suas atividades até que se investigue o que aconteceu. E por último, nós temos a pena de cassação do exercício profissional. Um médico foi afastado cautelarmente de exercer a medicina após assinar laudos falsos de hepatite C para clientes da Operadora Mil. De acordo com as investigações, ele tinha ligação com empresários que importavam a medicação e os laudos eram utilizados para forçar o plano de saúde a custear o tratamento dos segurados. A Mil teve um prejuízo superior a 3 milhões de reais. No STJ, a defesa do médico alegou que a restrição era muito ampla e que seria suficiente impedir que o profissional emita atestados, receitas e laudos. Mas o relator do caso no Superior Tribunal de Justiça, ministro Joel Ilan Paciornik, afirmou que os pressupostos da medida cautelar como a garantia da ordem foram atendidos e que a medida é razoável devido às circunstâncias do caso. O magistrado destacou também que afastar de forma parcial o médico não é possível, uma vez que limitar a atuação do profissional implica em prejuízo ao paciente, que pode ter seu tratamento comprometido. A quinta turma, por unanimidade, negou o provimento ao recurso. Este advogado ressalta que, além do prejuízo causado ao plano de saúde, o médico pode responder caso algum paciente tenha tido complicações ao tomar o remédio para a hepatite C sem ter a doença. O paciente que se sentiu prejudicado pela prescrição equivocada do medicamento e pela ingestão pode também acionar o médico por indenização, por eventual remédio que ele teve que comprar para passar aqueles efeitos do medicamento que o médico prescreveu. Pode entrar também pedindo indenização por danos morais pelo sofrimento que ele foi compelido a passar pela ingestão indevida do medicamento prescrito. Então, tudo isso gera direitos e obrigações. Música Música